E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. Mano, estamos jogando a beta do Black Ops 4 aqui, né? Errando muitos tiros. Mas o vídeo de hoje vai ser sobre essa sniper aqui. O que eu tô achando dela? É a sniper mais forte do jogo. Não tem discussão em relação a isso. E antes que venha uns haters falando... Ai, mas você odiou o jogo, por que você está jogando? Mano, eu paguei o jogo, então eu vou jogar, certo? E é isso aí, mano. Vai ser uns highlights, uns clips e sei lá mais o que com esse sniper aí. Então é nóis, só vamos. É, galera. Vai ter... Uma rapaziada aqui, viu? Hum... Hostile UAV circling. Beg-te-bo. UAV... UAV hostil. Caralho, teammate, você é doidão, hein? Iiii... Onde os caras veio? Que filho da puta? Ah, veio deslizando. Caralho, os bichos deslizam que nem umas fererequinhas, viado. O que? Puta que pariu, velho. Vai se fuder esses malucos. O que? O que? É sério isso, mano? Caralho, deslizando. O que é isso? O que é isso? O que? O que? O que? Hostile UAV circling. This thing shills boot them. Não, 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 não. Double. Ou não, foi nada. Toma um aqui, filho da puta. Toma mais um, filho da puta. Toma mais dois, filho da puta. Vem, 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 vem. Nossa, que merda. Ô, delícia. Errei bala e perdi um clipão. Quantos que eu tô de ping? Ó, isso aqui parece que é sala BR. Por isso que eu tô acertando bala. Boom. Mais um. Boom. Faltou o quarto. Caganeira, velho. She's gone. Oxi. Oxi. Calma lá, carinha. Calma lá. Puta merda, tem um. Ih, fiz cagada. Não, 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 não. Olha. Não, 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 não. Ah! Ei, ei. Nossa, realmente muito da hora, velho. Spawnar com o cara nas suas costas. Cadê o quarto? Cadê o quarto? Não tem. Ô, carai. Vamos à vida. Ele está morto. Uhul! Nossa, foda de você jogar um jogo novo. Você não consegue comentar. Igual eu comento nos outros jogos, por exemplo. Tem que concentrar muito mais que o normal, velho. Aí sai esses comentáriozinhos, bosta. Que? Nossa, meu amigo. Nossa, mano. Esses caras aqui estão chatão, velho. Bem, os caras estão vindo tudo por aqui, ó. Ai, ai. Que isso, cara? Mano, que tanto de cara que tinha aqui, velho. Vamos lá. Sua. Sous-titrage ST' 501 Vem Cara, a conexão tá muito boa. 300 de ping. Realmente, caramba, fica muito bom de jogar. E aí, fodeu a partidinha, mais ou menos, né? Mas com 300 de ping acho que tá bom. Porra, porra, que pariu, véi. É nóis, tamo junto. Ah, agora que eu tô com ping melhor, tô acertando os tiros, né, caralho? Não tá com 300 de ping? Que? 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 Mano, vocês viram isso? Aí vem nego falar que eu sou ruim, nossa senhora, véi. Se as porra dos tiros acertassem, ajudaria muito. É uma delícia jogar contra gringo, cara. Nossa, realmente, que satisfação. Meio de porto pra fuder aqui, hein? Vamos pegar os caras na porrada, viado. Ó! Alguém entendeu isso? Que eu não entendi. Não, 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 não. Isso! Meu amigo, vai sair um cara aqui. O vela da puta. Então, né? Então, né? Não, 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 não. Ai, caralho, eu gostava dessa brincadeira. Cadê? Uh! Cadê o quarto? Cadê o quarto? Venha! Velha da puta! Quad feedzinha. Não foi on screen, mas tá ótimo, viado. Ó, meu quad feedzinho. Eu vou salvar esse aqui, viado, foi bonitão. Com direito a um turnãozinho de leve. Threat-destroi.